E aí, pessoal, beleza? Opa! Fazendo uma telinha aqui do Pequeno Príncipe. E, bom, é o seguinte. Tá rolando aí a rifa, né? Noite Estrelada. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, que é importante, e deixar o like aí também. Então, tá rolando uma rifa, né? Assinaram algumas pessoas, tem números ainda. Não chegou nem a 50 números. Acho que deu 30 números. Por enquanto, tem 70 números. Então, quem quiser assinar, né? Um vídeo rapidinho aí que eu vou fazer pra vocês, né? Quem quiser assinar, tá aí a tela, né? 10 reais cada número, certo? Deixei ela aí no cantinho. Eu tô pintando aqui.